Fala aí, galera! Tudo certo? TJ na área e hoje, galera, estamos aqui trazendo pra vocês mais uma vez Top Gear, tá? Eu e o Lipito aqui, fala aí, Lipito, dá um salve. Salve, salve, galerinha. Dá um salve. Galera, quem não sabe aí, eu trouxe alguns episódios aí de Top Gear, beleza? Que é testando os dois carros aqui, vendo qual que corre mais da série Vida de Jovem. Se você não assistiu ainda, eu vou deixar um cardzinho aqui em cima pra você assistir, beleza? Só peço a vocês que deixa o likezão, mano, deixa o likezão. Já sei que já vai bater 5 mil agora logo de cara, você tá ligado, tá ligado não, Felipe? Tô ligado, velho, tô ligado. Vai bater, vai bater. Eu quero que você tá no meio, ó, deixando o like, beleza? E se inscreva também, mano, porque a gente tá chegando uns 3 milhões aí e a gente tem que bater esses 3 milhões. Eu quero também que você faça parte da família aí, beleza? Então se inscreva aí, se você tiver com o botãozinho vermelho, já clica nele e já fortaleça. E o episódio de hoje, mano, vai ser RX-7. Quem tá com saudade da RX-7 aí, ô, carro miserável, ó. Carro rápido aí, misera, dá molestas. Só subir aqui, ó, a paradinha dele aqui pra vocês dar uma olhada. Mano, RX-7, muito tempo que eu não trago ela aqui, beleza? Ela é um carro, mano, a RX-7 é um carro que, tipo, é muito rápido, beleza? O mod que fizeram pra ela é um mod muito ultra, mega power blaster. E a gente vai trazer aqui pra vocês ela correndo de novo. Depois de muito tempo ela vai tá correndo de novo e contra o Mustang do TJ Junior. Por quê? Porque esse Mustang, quem não assistiu, viu a potência, não viu a potência dele no último Top Gear. Foi no último? Foi no penúltimo, não sei. No penúltimo Top Gear, mano, nossa, esse carro corre demais, corre demais. Eu fiquei de bobeira com esse carro, mano. Então, o que que eu resolvi? Eu falei, ah, vou colocar o Mustang versus a RX-7, porque a RX-7 é um monstro. E o Mustang também é um monstro, então a gente vai ver aqui qual dos dois que corre mais. Eu quero saber de vocês. Comenta aqui, mano, sem roubar, comenta agora qual que você acha que vai vencer, beleza? Eu voto na RX-7, eu voto na RX-7 porque... Ah, cara, eu escutei Mustang. Você vai de Mustang? Eu vou de Mustang. Eu não lembro quanto que a RX-7 pega. Na época eu lembrava lá, porque a gente fazia muito Top Gear, então eu lembrava. Hoje em dia eu não lembro mais quanto que ela pega. Só que esse Mustang aqui tá brabo, tá? Tá esquisito, ele tá esquisito. Então, se você não assistiu, clica na playlistzinha e assista os outros vídeos aí, beleza? E nós bora lá, bora lá, ô Felipe. Bora, pô, bora. A gente tem uma pista aqui, galera, que atravessa o mapa inteiro. Então dá pra gente ter a noção ali do quanto que o carro corre, porque vai na velocidade final do carro, beleza? Então, a gente tá indo lá pra aquela pista agora. O Mustang tá aí, mano. Quem todo mundo viu o motor dele aí, vira o motor da RX-7. Tem até uma caixinha de som aqui na RX-7, ó. Olha ela aí, ó. Esse carro é insano, velho. Esse carro aqui é insano. Corre muito, tá? A gente vai pra lá agora, mano. Vamos dar um corte pra chegar lá logo e para a Catu. Tchau. Tamo aqui, galera, já na pista, beleza? Essa pista aqui atravessa o mapa inteiro. A gente tá aqui, ó. Bem aqui no começo dela aqui. E eu vou tacar uma granada. Na hora que explodir, mano, a gente já vai na missão, beleza? Beleza. Tô acelerando o máximo. Fui. 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 Volta aqui, miséria. Rapaz, esse Mustang aí, velho, na moral mesmo. Volta aqui, miséria. Olha lá, ó. Ele corre muito, velho. Ele corre muito, mano. Olha isso aí. Mas a RX-7 fica pra bobeira não, viu, meu parceiro? É, cara. Caraca, eu esqueci de colocar o... 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 Coiso, velho. Deixa eu ver se eu consigo colocar acelerando. Caramba. Tenho que me concentrar em duas coisas. Veículos. Meu Deus do céu. É... Speed. Aí, consegui, consegui. Volta aqui, miséria. Nossa senhora, mano. Parou na frente, velho. Tá difícil até controlar, mano. Ixi, não pega não, hein. Não, não pega mais, não. 475, 480. A bichona tá como? Tá no gás ainda, meu parceiro. Tá aposentada não. 500. Toma ali. Você tá acelerando aí o máximo. No talo. Tô acelerando o máximo aqui, cara. 535, mano. Olha, velho. 550. Até coloquei uma pedra gigante aqui no acelerador. Meu pé tá cansado. Caraca, doidão. Eu tô aqui só desonando o velocímetro e na pista ao mesmo tempo. 552, 53. Mano do céu. Olha, velho. 561. O carro já sumiu lá pra trás, mano. Nem tem jeito. 573. 587. 590. 600. Bateu 600. Nossa, bati. 600 por hora. Ela chegou a 600 por hora. Meu Deus do céu. Deixa eu consertar o carro aqui, mano. 600 por hora, meu parceiro. Esse carro é fora do comum. Olha o ATC. Chegando agora. 600 por hora, mano. Eu vou tentar ir com o Mustang pra gente ver o tanto que ele tá pegando, beleza? Vamos dar uma olhada pra ver o tanto que ele tá pegando. Não faço a mínima ideia, beleza? E vocês vão ver aqui. Não sei. Talvez ele... Ele tá tudo do... Eu não sei se a RX-7 tá com as modificações, tá, velho? Não sei. As modificações da Los Santos. Eu não lembro de ter colocado, porque ela já tava salva aqui no meu menu. Talvez eu tinha colocado antes de salvar ou talvez não coloquei. Modificações, mano. Eu falo, é tipo como se você fosse na Los Santos ali e colocasse tudo no máximo, entendeu? Então eu não sei se ela tá com as modificações. Não sei se ela tá original, se o mod é rápido assim mesmo. Mas os dois são tensos, mano. Os dois são sinistros. E eu vou voltar, não. Vou vir de lá pra cá de novo, beleza? Porque essa pista aqui, ela tem um certo, assim, um leve declive, assim, mano. Que, tipo, deixa ficar mais rápido de lá pra cá do que daqui pra lá. Daqui pra lá é meio que uma subidinha de leve, tá ligado? Vamos voltar lá, vamos ver se esse Mustang tá correndo, mano. Porque correndo eu sei que ele tá, mas não igual a X7. Rapaziadinha, voltamos aqui. Tô com o meu Mustangão. Vou tacar a bomba, assim que explodir a gente vai, hein, mano. Beleza. Bora que bora, hein. Fui. Fui. Tchau, TJ. Não sei, mano. Ela tem uma arrancada. Parece até que é 4x4, essa miséria, mano. O Mustang, ele corre também, galera. Olha isso aqui, ó. Ele corre, mas só que a outra lá é fora do comum, mano. Tem algum veneno dentro desse carro, velho. Olha, velho. Tô no 380, 390. Ela já deve tá umas 400 e pouco. 420. Nossa, velho. Cheguei no 420 agora. Bora que bora, bora que bora. Bora que bora. Ixi, não tem como pegar, não, viu, galera. Vamos ver a velocidade máxima do Mustang aqui, mano. Mas não tem como pegar, não. Ela tá sumindo, ó. Devagarzinho ela tá indo embora. Olha lá, ó. Só dá pra ver um pontinho lá na frente, mano. 450. Rapaz, pra quem chegou a 600, isso aqui, velho, fica totalmente pra trás, mano. É praticamente quase 180km a mais, velho. Quase 180km a mais, velho. Esse carro aí, velho. Esse carro tá louco, velho. Esse carro? Esse carro aqui é maluco, velho. Olha, velho. 420. Ela ficou em 420 aqui, o meu aqui. E tá correndo, tá, galera? Tá correndo. Vou ser sincero pra você. Ele não desperdiça, não. Tá correndo muito, velho. 400 e poucos por hora é muita velocidade, velho. Mas nada que se compara a RG7, velho. A RG7 tá fora do comum. Aí, ó. 450. O máximo que eu vi, ele foi 450. Não sei se vocês estão assistindo aí, mas o máximo que eu vi foi 451. Ó, tamo chegando no final. Toma ali. Não tem que comparar, não, parceiro. 400km por hora, imagina. Para. Você tem que colocar a frente como? Estragada, mano. Né? Vamos logo consertar ele aqui. E é isso aí. Mano, na moral mesmo. Quem votou na RG7, confiou nela aí das antigas, tá ligado? Acertou. Quem votou no Mustang, perdeu, mano. Mas, o Mustang tá embrasado. Coloca aqui embaixo quais são os carros aí que vocês querem que eu coloque aqui no Top Gear, beleza? Que eu vou tá trazendo pra vocês aí. E é isso aí, mano. Essa série é insana. E a gente já trouxe muito episódio. Como eu disse, vou deixar aqui em cima a playlist aqui. Um cardzinho pra você clicar e ir direto pra playlist, beleza? Vou deixar dois vídeos também na tela final. E se inscreva aí, mano. Não esqueça do like, não. Tamo junto. É nóis e fui!